Olá meus amigos, estamos de novo aqui para apresentar o Melhor do Rap Nacional, o programa Hip Hop PG, hoje com o nosso parceiro Cris do CDG e muitas atrações para você. Se liga só que o programa Hip Hop PG está apenas começando. É isso mesmo, muito obrigado a todos que assistem, acompanham o programa Hip Hop PG, muito obrigado de coração, toda segunda-feira, às 8 da noite, no sabadão, reprise às 2 da tarde. É uma satisfação sempre estar aqui através da ETV, canal 58. Hoje temos a presença do nosso parceiro Cris. Salve, Cris. Salve, 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 rapaziada, firmeza total. Isso mesmo, o Cris aí representa a galera aí do CDG, Consciência do Gueto, lá da Vila Cristina. O grupo deles aí é formado pelo Cris, pelo gringo e pelo Adriano. Deixar um grande salve para a rapaziada. E aí? Salve, salve. E aí, mano, estamos aí na correria, como sempre, do Rap Ponta Grossense, certo? Para poder representar aí a rapaziada, certo? Da região aí e levar nosso rap mais para frente, se Deus quiser. E é nóis, certo, rapaziada? É isso mesmo. É uma grande satisfação. Vamos estar trocando ideia aqui e mandando vários salves para vocês, ok? Satisfação sempre, Cris. Vamos começar aí com a Irmandade, lá do Piauí, com o videoclipe Lutar. Vai que vai. Eu apostei, todos apostaram. Será como vai ser se, se vai custar caro? E se todo investimento descer pelo ralo? E se todo o dinheiro tiver todo gastado? Mas o corredor do Né é de quem acredita. Aqui o chão treme e o frio na barriga. De subir no palco e gritar. Tomar de assalto, mas agindo com amor. Aqui em Teresina é muito difícil. Mas mergulhar na cidade é fazer uns improvisos. Consegui um troco para divulgar meu CD. Falar de boca a boca para todo mundo ver. Alugar um som e fazer os bailes. Cantar o meu rap para fechar. Fazer um freestyle. Dizer se tá bom na sinceridade. Fazer lotar um som nas quebradas de humildade. E para isso, pra eu morar, afegão São José. Parque Antártica, Vila Angelica. Betim, Betim, quilômetro sete e seis. Assim, assim, lugares que nunca mais eu vi. A casa cair por cima de vários que pensaram assim. Se for por mim, nunca vai sair daqui. E se eu cair, sei que eles vão rir de mim. Sonhar, né? Sei que isso é preciso. É isso que move as pessoas. É isso que mantém elas vivas. Disseram pra mim que eu não era capaz. Se falou, não sabe que não estava no meu devido lugar. Mas aí, o silêncio pra mim não é a melhor resposta. Não acredita? Não acredito em você. Escuta aí o que eu tenho pra dizer com resposta. Veja só. Luta pra conquistar um bom lugar. Sonhar e no futuro possa concretizar. Vai correr, correr pra buscar o resultado. E cantar, cantar com o coração. Sentir a multidão no bairro. Olha pra trás e vê que nada disso foi em vão. Mesmo com vários problemas, a gente tá no mundão. Ora por nós, dona Francisca, pois a gente precisa. Olho grande, não mata, mas atrasa a vida. Só que na vida a gente nunca só ganha. A gente bate, apanha, a gente casa e se levanta. Se o rap é compromisso, vou fazer o que é certo. Rimar o meu setor de norte a sul, de leste a oeste. Mas vê se não te esquece o tempo das antigas. A essência que cantada nos rádios toca a fita. Nem me liga quando cita os bens materiais. Carro, mulher, dinheiro, ostenta são demais. Mas vive só na lama, sente o drama. Pra mim não vale nada, ó. Morrer devendo o mundo e vivendo de fachada. Bem-vindo à realidade e os barracos de madeira. As ruas sem asfalto, observa a poeira. Sem treta, tamo junto, misturado. Se desacreditou, tá aqui o resultado. Pelos palcos que cantei, pelas ruas que passei. A mensagem que deixei, emocionei, eu sei. Como é bom sonhar, como é bom sonhar. É isso mesmo, rapaziada. Estamos aqui com o nosso parceiro, Cris. E aí, Cris, como é que tá o corre do CD lá, véi? Então, mano, tamo aí com as músicas quase finalizadas. Já, na verdade, falta um som só. Já temos a capa do CD, tudo lá, produzidinho, encarte. Tudo certinho já, com a arte do nosso mano Butuca lá, que fez encarte pra nós, senhor. Tamo aí na caminhada, só esperar finalizar umas últimas músicas aí, coisinha mínima aí pra lançar. E vai ser lançado, final de ano ainda, se Deus quiser aí. Bacana, que Deus abençoe o corre dos irmãos que a gente conhece. Tô amelhando faz uma década já. Certeza. E tem qualidade nos trabalhos e também nos vídeos. E é da hora de saber que os irmãos estão correndo, estão investindo e estão fazendo das tripas a coração pra divulgar o seu trabalho. Isso que é da hora. Qual é o nome do CD? Bom, mano, o nome do CD vai ser Enquanto o Coração Pulsar, o título do nosso CD, certo? Enquanto o Coração Pulsar, nós vai estar fazendo rap, certo? Representando o rap nacional, o rap pontagrossense, que é a prioridade, certo? Exterior do Paraná aqui. Enquanto o Coração Pulsar, CDG vai estar rimando, certo? Isso aí. Agora, chegando aqui no programa Hip Hop PG, pra vocês, shake na rap, pro Rio! O sistema me afronta, tipo se eu tivesse louco Eu dou o troco, mas parece que ainda é pouco Então vai lá, é hora do mergulho, rio de sangue do Senhor Vai jorrar e vai fazer barulho Eu vou descer pro Rio Eles vêm do tipo cheio de ideia E quando olho já não tô mais só na plateia Viro o alvo de ataque do chamado sistema Se eu tô firmão, incomoda pra eles, sou o problema Aí a treta vai além da melodia e do tom Já que eles torcem o nariz quando escutam meu som Bate de frente, é claro, João Batista que o diga Mas não me rendo mesmo que eles temem na briga Ultimo round, peço água, o treinador vem na hora Me alivia, olha no meu olho e diz, é agora Achei que na rap negou, de tsunami passou Se o mundão te sujou, me siga pra onde eu vou As vezes canso, parece que eles não dão descanso Me barram se avanço, me observam se danço E olha aqui, nem pedi, nem nasci pra ser popstar Levo bala do sistema e eu que sou o gangsta Assim não dá, depois eles estranham Que os crente até apanham, mas no peso não se acanham Eles vêm argumentando, mas já foram informados Traidor, tipo Judas, também teve os pés lavados Se me oferecerem ouro por essas águas Não troco, pois sei que a justiça virá tipo um maremoto Fico firmão até que chegue a minha vez Eu vou nadando nas águas tranquilas do Salmo 23 Eu fiquei louco e agora eu vou gritar pro mundo inteiro Foi lavagem cerebral, mas com sangue do cordeiro pra ser Mais um daqueles de postura consciente Da velha escola do rap pra nova escola dos crente Eu sei, tô na batalha dia a dia até a segunda vinda Vou na humilde e oro pra ter a mente limpa Sem me render pro padrão que gira o mundo Se eles tão na superfície, sinto muito, eu vou mais fundo Então vem, deixa o mundão falar Deixa o mundão pra lá Que se ele não clamar, ele vai se afogar Sei que o terror virá Quando Jesus voltar Não se acanhe, mergulhe, deixa o rio te levar Eu vou descer pro Rio 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 É isso mesmo Você ouviu aí Armandade, Lutar, também ouviu em Shake na Rap. Agora pra vocês chegando aí diretamente de PG, diretamente lá da Coronel Cláudio, rapaziada aí do produto nosso, Teoria da Inspiração. Grande salve pra essa rapaziada que representa o produto nosso, mostrando, né, velho? Isso mesmo, monstros, mano aí, firmeza total aí, rapaziada, um salve pra vocês aí. É isso mesmo, deixa rolar, produto nosso, Teoria da Inspiração. A inspiração que você tem, é algo que te leva além, é como o Vitimai, a Jorge e bem, e também o Mutem. A inspiração que te move, é algo que te comove, é tipo o Romário com a 11, Pelé com a 10, ou o Ronaldo com a 9. A inspiração aparece, às vezes anda sumida, minha inspiração eu busco é nas coisas simples da vida. E ela vem dividida, entre razão e emoção, e fica refletida nas linhas de cada canção que eu compor. Ao for do sol, depois de uma sessão, de skate ou de basquete, muita transpiração. E ela vem, sem nem pedir licença, mas nunca me incomoda com a sua presença. Ela é sempre bem-vinda, sempre tão linda, com ela a vida é mais bela e é por ela que a gente brinda. Eu encontro em vinil, também em fita, cassete, mas não tá à venda, nem tem pra baixar na internet. A inspiração é questão de percepção, ela é tão sutil e vem da introspecção. Tão subjetiva e objetiva, chega e me motiva, feito uma diva no verão. A inspiração que você tem, é algo que te leva além, é como o Vitimai, a Jorge e bem, e também o Mutem. A inspiração que te move, é algo que te comove, é tipo o Romário com a onze, Pelé com a dez, ou o Ronaldo com a nove. As pessoas, a poesia e os discos de vinil, isso me inspira no calor, o luco frio. No trabalho, a correria, estou cercado de confronto, andando pelas ruas, inspiração eu já encontro. Na flor do bosque, na luz do poste, no pôr do sol, aquilo que eu gosto. Inspiração, ela vem e não bate na porta, ela pode dar um tempo, ela nunca tá morta. Um dia ela vem numa sala fechada, na rotina do dia, na madruga gelada. Quando o velho chorar, quando a criança sorri, quando a viatura encostar, quando a fumaça subir. Naquele dia que você tá meio estressado, faz mais uma rima pra ficar mais inspirado. Quando a lua bate lá no meio do céu, eu olhando as estrelas, registrei no papel. Eu quero os raros, os great hits, as perolá, Deus no coração e a vibra pra inspirar. Vou navegar, vou viajar, vou me perder, vou me encontrar, sem bursular, sei que Deus vai me guiar. A inspiração que você tem, é algo que te leva além. É como o Vitimaya Jorge vem, e também o Mutem. A inspiração que te move, é algo que te comove. É tipo o Romário com a 11, Pelé com a 10, ou o Ronaldo com a 9. O grito do silêncio organiza os pensamentos, quando chega é bem-vinda. Do vento é a brisa, se não fosse você não existiria a Mona Lisa. Faz criança sorrir, lágrima que escorre quando se está feliz. Elemento dos versos, faz girar o universo, parte da natureza. Força da fraqueza, complemento da beleza, essência da arte, da vida faz parte. É espada e armadura no momento do combate, empurrão que não derruba, a corda que te puxa. Sou folgado sim, porque a vida não é justa, na luta, a conduta não é exemplar. Você é a bússola, a me guiar, no céu, no mar, na terra. No palho do Santana, a pé sempre vem de mão dada com a fé. Combustão, duração, inspiração, sei onde você se esconde. No fim da tarde, é só olhar pro horizonte. O chamado que o palco fez fazer apoiar. Sensacional. Envolve o nome de outros. Vem. Sensacional. Sensacional. Muito obrigado pela inspiração. Tampo, 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 tampo. Estamos aqui com o nosso parceiro, Cris do CDG, chegando e representando sempre. Abrindo espaço aí pra cultura local, assim que é o programa Hip Hop PG, sempre abrindo portos aí pra galera, daquele jeito. Agora, Cris, cadê os nossos parceiros gringos e o Adriano? Então, mano, os manutons não correm dele, certo? A gente, cada um, tem um trampo, eu trabalho, eu tenho meu trabalho, o Adriano tem o trampo dele, certo? O gringo tem o trampo dele, pá, tem a família dele pra correr atrás, né, mano? Que o bagulho, a gente faz o rap mesmo por gostar, certo? Por amar essa parada e mostrar que a gente tá no bagulho pra representar. Não só representar a quebrada, a rua que os caras falam, mas a nossa família, o nosso corre, o nosso trampo, certo? Que isso é compromisso também. Além do rap, o trabalho, a família, certo? Disciplina na rua, isso é compromisso também e sempre tem que existir isso, certo, mano? Isso mesmo, tá aí nosso parceirão Cris, dando altas ideias aí pra vocês, da hora. Chegando aqui no programa Hip Hop EG, esquecendo de tudo com o nosso parceiro Nenê, lá de Curitiba, um vídeo que foi rodado lá, foi feito, produzido por mim e também pelo Nenê, lá na Praça da Ronda e em vários lugares lá da Quebrada, tá ok? Chega mais, Nenê, é nóis, tio! E mesmo se alguém desacreditar de mim, o que basta que eu acredite, a fé depois do cala vou voar até infinito, só pra ver o que eu vou achar, se tiver tudo esquisito eu vou tentar me adaptar, porque eu tô cansado de ver esquecido, excluído, onde a polícia mata é só pra ouvir o grito, e ver nego se ferrar, irmãos que cresceram do meu lado, ando com os olhos estralados, pedindo pelo amor de Deus pra não terminarem que nem carne ligado, eu só tenho, quatro opções a ser lançadas, eles continuam vivos, ativos com o objetivo de ficar tudo com a vista cansada, e mesmo sem salário sou proprietário das minhas invenções, entre trancos e barrancos construí várias ações, uma delas foi a vontade de ir a busca, deixando os olhos abertos e libertos brilhando como um farol de um russa, e a luz tão alta me ouvindo e pedindo o som de uma flauta, pra aquecer o talento, esquecimento sempre deixado em falta. Chegando aqui no programa, diretamente de São Paulo, Atiradores da Palavra, rapaziada aí faz um som gospel, e o nome do vídeo é Soldado de Deus com participação do Archie. Ei Cris, você curte aí um vídeo, um som gospel e tal, como é que é? Com certeza, mano, a gente curte rap de todos os estilos, certo? A gente não faz, não discrimina nem o estilo de música, nem o estilo de rap, certo? Eu acho que a música é liberdade da mente, certo? A pessoa tem que estar com a mente aberta pra ouvir e pra fazer, se você compõe, você tem que ter a mente e o coração aberto, certo, mano? E a rapaziada do rap gosta, tem isso, passar a mensagem positiva da Palavra de Deus, certo, mano? Que eu acho que hoje em dia é preciso, os caras falam tanto de regenerar, regenerar, mas os caras não buscam uma palavra que tá na Bíblia ali, um bagulho que um pastor fala, uma palavra que um pastor prega no culto, certo, mano? Acho que isso daí ajuda pra caramba. E através do rap, que o rap tá na rua, certo? Acho que regenera várias almas, mano. E a gente curte sim, é uma influência pra gente até rap gospel, certo, mano? Porque tem umas partes das nossas letras que a gente compõe umas ideias sim, certo, mano? De Deus, uma palavra positiva em Deus, firmada em Deus, certo? É isso mesmo, dá valor aí pra rapaziada do rap gospel, salve pra PG, que tem mais grupo bom de rap gospel. Não tem que tá dividindo a parada, certo? Tem que correr junto, porque se é gospel ainda, tem que dar mais valor ainda, mano, pra essas paradas, certo? É isso mesmo. Chegando aí no programa, Atiradores da Palavra, com participação do Arte E, soldado de Deus, vai que vai! Todos em frente, todos ao ataque Bom soldado, sentinela, não dorme, vigia Estará sempre atento, de noite e de dia Sempre firme e forte, para o que der e vier A palavra é seu escudo, sua arma, sua fé Se o inimigo se levantar, contra o seu partel Uma granada de palavras, boom, virou papel Se aliste meu irmão, seja um soldado de Israel Quem está te convocando, é o general do céu Valentes, preparados, pronto para guerrear Sempre atento ao comandante, para avançar Essa guerra é desde o início e vai durar a vida inteira O inimigo está disposto e não está pra brincadeira, não Marche, soldado de Israel Marche, exército do céu Marche, somos mais que vencedores O nosso comandante é o general do céu Então, marche, soldado de Israel Marche, exército do céu Marche, somos mais que vencedores O nosso comandante é o general do céu Soldado do exército de Deus está ungido Mil ao seu redor e dez mil são atingidos Salmo 91, confirma o que eu digo Aquele que está com Deus está protegido E presta guerra temos sempre que Nos preparar o adversário está diante Pronto para atacar Fique firme, soldado guerreiro e olhe para todos os lados Atento às armadilhas e também campo minado Mil, vinte mil, trinta mil, tanto faz a quantidade no combate Não te abala mais, reabasteça suas forças dentro da congregação A vitória da batalha, um gigante cai no céu Então, marche, soldado de Israel Marche, exército do céu Marche, somos mais que vencedores O nosso comandante é o general do céu Então, marche, soldado de Israel Marche, exército do céu Marche, somos mais que vencedores O nosso comandante é o general do céu O fim das coisas está para acontecer por aqui A fúria da treva não cessa, as onças maligas avançam Os homens se matam na guerrilha urbana O sangue que escorre, a nossa luta não é contra a carne As bontestades levam a vantagem, nunca se acha culpada As baixas eu vi, o número é alto Enterrado na vara, em campo aberto Os que não morreram foram levados cativos Quem sabe o que se passa na mente daquele que está no território inimigo Linha de frente, valente soldado sem fácil Obedecem a ordem, eu disse que marchem Peço pro vale pra batalhar, mas tome cuidado O mercenário tem um monte infiltrado Desertores, traidores da pátria Mesmo assim a nossa tropa não para Revestido de toda armadura, justiça, coraço, escudo da fé O evangelho da paz, a espada, a palavra de Deus Pode chegar, quem quer vencer, guerreiro de Cristo não vai perecer A gente confiou, pra guerra chamou, então porque ainda tu não se alistou Covarde, aqui não tem vez, não é seu lugar, não tem parabéns Perder tempo não dá, cê tem que honrar, lutar pelos três Atiradores, atendendo o chamado, lutando, vencendo no meio dos sucos de horrores Travando quem leva os suas dores Travendo pro mundo mais cores Coroa de espinho, chicote, senti muitas dores Glórias, glórias, ao digno eu curto glória Tem me levado a vitória, mudando várias histórias Atiradores, arte e capaz Largando a luz jamais Guerreiro, a vida de pé, fala que é, não olha pra trás Marche, soldado de Israel Marche, exército do céu Marche, somos mais que vencedores O nosso comandante é o general do céu Então Marche, soldado de Israel Marche, exército do céu Marche, somos mais que vencedores O nosso comandante é o general do céu Guerra contra a fome, contra a humilhação Uma criança está chorando, te pedindo pão Debaixo do viaduto, o mendigo a chorar Uma Kombi se encosta, o sopão é seu jantar Ando um, dois, três e mais um quarteirão Muitas drogas, bebidas e prostituição No quartel do ADP, a luta é contra o mal Atiradores te apresentam o nosso arsenal A palavra de Jesus é melhor arma pra você Te faz soldado valente, te prepara pra vencer O nosso general te chama irmão mais uma vez Esse exército precisa de heróis como vocês Então Marche, soldado de Israel Marche, exército do céu Marche, somos mais que vencedores O nosso comandante é o general do céu Então Marche, soldado de Israel Marche, exército do céu Marche, somos mais que vencedores O nosso comandante é o general do céu Então Cris, tá chegando aqui no programa Rapaziada do CDR Com o videoclipe Paripenses lá de Carambeí Oh, da hora mesmo o Carambeí, mano Esses manos são fanzaços do CDG, tá ligado? Da hora, sensação, salve pra rapaziada Que espelham no trabalho de vocês Que aí deixasse um salve lá pra eles Certeza, rapaziada, um salve E firme e forte na caminhada Levantar a cabeça e não desistir nunca, certo? Correr atrás do rap e representar Carambeí E aí tamo junto, mano O que deve é É só ligar nós aí, rapaziada Isso mesmo Chegando aqui no programa CDR Paripenses FCB Se construindo com humildade Carambeí Os manos caminham lado a lado Eu deixo um salve pro Jardim Brasília e Eldorado E um salve pros manos da vila Aquele abraço Aqui no Paraná Vamos fortalecendo todas as quebradas É CDR Chegando pra brindar Com toda rapa Só louco de responsa Caminhar lado a lado Lado a lado Muitas histórias trágicas Altos trajeto Vejo a violência crescendo E muito se manifesta Governo lá em cima Moro, irmão E nós tratado Que nem bicho na quebrada Preste atenção A maioria das vezinhos Mano, não tem opção É o crime eu ver seu filho passando fome Então, vamos fazer o que ladrão? CDR Veio pra representar Todas quebradas O microfone é nosso refém Assim vamos além Batalhando Se dedicando Nós veio pra ficar E representar O rap é uma missão Não podemos falhar Porque aqui é nosso lugar Pode apostar Enquanto isso Lá em Brasília Os ricão Brindando só com champanhe E na quebrada Só vejo poça de sangue E os mano se afundando FCB Se construindo com humildade Caramperine Os mano caminha lado a lado Eu deixo um salve Pro Jardim Brasília e Eldorado Um salve pros mano da vila Aquele abraço Aqui no Paraná Vamos fortalecendo Todas quebradas É CDR Chegando pra brindar Com toda rapa Sou louco de responsa Caminhar lado a lado Lado a lado A esperança é um bom caminho E vou atrás Mostrando que sou capaz Vou buscar a paz Mas como humano Se ao redor Só vejo a destruição É o sistema que opera Essa é a situação E os mano passando fome Que injustiça CDR não aguenta mais ver isso E ficar calado Muitos estão presos Porque não aguentaram Passar necessidade Pode crer Paulinho Também vejo a maldade Espalhada em cada canto da cidade A sociedade nunca parou Pra pensar nesse fato Esse é meu relato Do que eu vejo na quebrada Sem dar mancada Sempre observando A rapaziada Crescendo Evoluindo Assim vamos seguindo Sempre Um único objetivo Relatando o que acontece Desse lado FCB Se construindo com humildade Caramberi Os mano caminha lado a lado Eu deixo um salve Pro Jardim Brasil e Eldorado Um salve pros mano da vila Aquele abraço Aqui no Paraná Vamos fortalecendo Todas quebrada É CDR Chegando pra brindar Com toda a rapa Só louco de responsa Caminha lado a lado Lado a lado Estamos de volta aí Pra mostrar mais Sobre o Rap Nacional Falar aqui com nossos parceiros Do CDG Com o Cris É uma satisfação Sempre aí Tá trabalhando Juntamente aí Com os parceiros da cidade E também de fora Deixar um grande salve Pro nosso parceiro Hel Que tá chegando agora No programa Com um videoclipe novo aí O Corre da Firma Satisfação Total Negó Cada um no seu corre Ninguém tá aqui de chapéu Firma zica Na banca só cola os fiel O trampo a todo vapor 100% independente Só guerreiro de fé Fortalecendo a corrente A gran finale Não para com o corre do material CD, DVD Fly nosso arsenal Rapozinho colando De quebrada a quebrada Cata o som da firma E espalha pra rapa Me encontre rap Suave instala o som Liga rapa no facada Que tem rap do bom O nojo chega junto No pente tá fechado Sindicantes Gueto leste O bonde tá formado O Pedrinho representa E se veste a camisa E na divulgação Esse moleque é zica A ganga está unida Salve Paraná Otavinho e o Vina Nunca deixaram falar Vai pera lá Neguinho Eu vou ligar o Diogão Tá chegando uma carga Que caiu do caminhão Vou dar um salve no tal Vai chegar junto no bang E já traz a maquininha Pra tatuar gang A turma é zica Esse é o nosso corre Vários aliados Na banca se envolvem De corpo e alma dando sangue nisso Se o rap vira graças ao politico A turma é zica É zica Esse é o nosso corre Vários aliados na banca se envolvem De corpo e alma dando sangue nisso Se o rap vira graças ao politico O chão entre amigo é o que me faz feliz O Ricardo e as crianças chegam com a Thaís O Rob nunca falta o montanha também E nos falantes tralam o tanclem O Andrezinho tá voltando pra somar carrapa Uns tempos na tranca puxando uma caminhada Mano, o Eto hoje em dia segue outro caminho Glória a Deus ver o resgate aí dos meninos O Daniel me fortalece e é das antigas Na divulgação das produção clandestina Jogo do rubro negro, só ali aciona o radinho Vamo pra sede, gordão, já tô chegando aí O G7 e orelha é sem palavras esses mano O de Max e o Fale nos bang sempre colando O da rua também não fica pra trás Ritmo e poesia o moleque manda demais O Paulismo e a Rafa é sempre uma loucura Se o primo tá junto, aí ninguém segura Pra mim isso é família, pra alguns quadrilha CNPJ tá em cima, isso é firma zica É zica, esse é o nosso corre Vários aliado na banca se envolvem De corpo e alma dando sangue nisso Se o rap vira graças ao coletivo A firma é zica, esse é o nosso corre Vários aliado na banca se envolvem De corpo e alma dando sangue nisso Se o rap vira graças ao coletivo A firma é zica, esse é o nosso corre Vários aliado na banca se envolvem De corpo e alma dando sangue nisso Se o rap vira graças ao coletivo Então, Cris, tá chegando aí no programa MC Gra, com o videoclipe pra frente. Qual a tua percepção das minas que estão fazendo rap, você curte e tal? Qual que é a ideia aí, tua... Pô, sem palavras, as minas que representam aí, sem palavras mesmo, porque tem que mostrar a femin... como é que se fala, mano? A feminilidade. Isso, no lado do movimento, certo? Porque até uns tempos atrás, a rapaziada tava criticando que o rap era muito machista, só homem, só homem, pá, então tem que dar valor pras minas que tá chegando, pras mulher que tá chegando, certo? Respeitar o espaço delas, certo, mano? Que as mulheres, assim como nós, tem o mesmo espaço no bagulho e tem mulher que representa mais que muito maninho aí, certo, rapaziada? Sem querer tirar aí, mas é isso aí, tem que respeitar e dar valor pras mulheres no hip hop, mano. As MC aí que tão representando aí, sem palavras mesmo. Isso mesmo. Então, chegando aí no programa Hip Hop EG MC Gra, qualidade nos trabalhos sempre, com vocês, o vídeo pra frente. A falta já não faz queremos desistir Dificuldades são que nos fazem existir A falta já não faz queremos desistir Dificuldades são rime, a rima é premissim Diz o que quis, que só conversa é manso e nós humildes aprendiz Que das pequenas coisas vê-se a grande na seita Base lembrada, um tronco forte pra poder vencer Da caminhada compassada, sempre bem lançada Que é pra nunca ir se esborrachado Alto da bancada colocada, sorte anunciada Sujeito a teste, amadilhas muito bem formuladas O ar que me traz, o segundo que faz Acreditar, diminuir, te deixar pra trás Não lembrar do medo, trago comigo A fachada da área estampada na cara Sem colocar minha felicidade onde é mostrada Só recortada Como uma bela imagem capitalista ultrapassada Veio, volta e aposta, é minha certeza Rap nacional de ideia, ideia, uma fortaleza Cadê-me sim um instrumento de trabalho Cada rima mais um tijolo, muito bem colocado E o trabalho é dobrado, inteligência e personalidade Que é a intenção real, mas não é a realidade Pra luta contra quem faz guerra com mensagem de paz Guerreiros de luz na formação Jogar no jogo e não o jogo Tirar lição, foda-se dos maus Quebre o silêncio dos bons A falta já não faz queremos desistir Dificuldades são que nos fazem existir A falta já não faz queremos desistir Dificuldades são rime, a rima é premissir Vai na fé, no amor Da correria feita com as próprias pernas Respeito, esforço, seleção Pense e repensa pra quem ouve o som Malícia não, reflexo de proteção Que aqui é racional, mas se mistura com o coração Contra a imposição da paixão nacional Um livre arbítrio, foram vomitadas palavras Não falta mais nada Pedra no barco pra gente tirar E não percebe que no barco também vai afundar Lembrar-se o que é, maluco o que quer Não só se arrastar no vazio que lhe der Olhar quem sabe parar, correr, correr que não dá Tem hora que cê roda tanto que não tem Mas pra onde blefar e te resta voltar Tentar consertar e sentir o purgatório Vivo de quem quer escapar Fumaça no ar, pros louco rimar Que quando é feito com amor chega a arrepiar A falta já não faz queremos desistir Dificuldades são que nos fazem desistir A falta já não faz queremos desistir Dificuldades são rima e a rima é premissim Então, Cris, semana passada rolou aí a semana da consciência negra E também continua porque o respeito prevalece, né, meu? Certeza E a ideia de igualdade deve ser sempre respeitada Não só no dia 20 de novembro, mas todos os dias, certo, mano? Não deve existir essa parada de preconceito De diminuir os outros pela classe, pela cor, certo, rapaziada? Vamos levantar a cabeça aí Seja você quem for, ano que você estiver aí Que você é capaz de tudo nesse mundo E não tem ninguém acima de você, mano Somos todos iguais aí, certo? Isso mesmo E chegando pra afirmar o que o Cris falou GOG em África Tática África Tática Fala franca, força prática Reza forte, falência da gramática estática A mente divergente, nascente da contracorrente A verdade bendita Maldizendo a retórica, vontade política Mandingando a memória Aperta, liberta, dispara o sinal de alerta Levanta o gigante, o continente acorda O Egito desperta Fascismo remido, prescrito é saber da história Reviver as ações Atualizar nossas florestas Amarrar os encostos do princípio do vício Arriar aos preceitos primeiros do compromisso Não desviar da reta, do fim, as vozes do início Vontade, verdade, exemplo, estima O que a majestade rirra de outro clima Outro clima Eu, mulher negra Pedra fundamental da raça humana Guardiã da consciência soberana Sou africana Se vida de negro é difícil A fala franca nos dá a direção Se ser livre é um compromisso O fim disso será a união A corrente nem prende nem me libera Mente aberta me impreça Entender que no mundo uma coisa se deu certo Liberdade se cria pelo saber África tática, a presente se ocupe seu posto Siga em frente, não se renda ao desgosto Da lágrima que escorre salgando teu rosto Sinta o teu paladar, registrando teu gosto A herança maldita que a te desejaram Não evita lembrança Aguçando teu faro Do primeiro homem, pé de carne e osso Veio a tinta da pele Que empretece teu corpo As savanas sedimentaram Nossas relações humanas Quanto mais perto estamos Laços novos apertamos Não fuja, não corra Não se entregue, não sofra Rebeldia e revolta Pra nós é retorno, é sancofa A vida segue, o futuro renova A passada ensina Contar de verdade, exemplo e estima O que é mais desta rima Diz, outro clima Outro clima Eu, homem negro Filho de nossa mãe Herdeiro primeiro do genoma humano Sou soberano Sou africano Sem vida de negro é difícil A pala branca nos dá a direção Sem ser livre é um compromisso O fim disso será a união O fim disso será a união A corrente nem prende nem me libera Mente aberta me impreço entender Que no mundo uma coisa se deu certo Liberdade se cria pelo saber Quero convidar você aí pra participar do programa Hip Hop PG Toda segunda-feira às oito da noite E no sabadão reprise às duas da tarde Você é sempre bem-vindo E nosso convidado sempre Manda mensagem criticando Ou dando ideia também Que a gente também vai dar um salve aqui Firmeza? Hoje estamos aqui com o nosso parceiro Cris E ele vai chamar o próximo vídeo pra nós aí Então rapaziada Fica aí agora com o Bica 1702 Quando eu cheguei por aqui, certo? Isso mesmo Quando eu cheguei por aqui, meu amor não estava Disse de ser forte, olha aí Sei que você me olhava Quando eu cheguei por aqui, meu amor não estava Disse de ser forte, olha aí Sei que você me olhava Sei que você me olhava Sorte vai na fé, que eles te protejam, amém Tô com você também, nas pedras que vão e vem Seja rocha, esteja bem, faça, seja feliz também Cante, cante, os cantos que só trazem o bem, vai Se olhar pra trás, saudade nem sempre faz bem Tem sempre alguém trazendo algo de onde vem Esteja de coração aberto, não magoa em ninguém Palavras ferem quando vão, às vezes matam quando vem Sincero, vai, segue seu rumo, acredita Tem sempre alguém no outro plano, além da vida Luz que irradia, brisa positiva, olha lá as estrelas Olha só como brilha Quando eu cheguei por aqui Meu amor não estava Disse de ser forte, olha aí Sei que você me olhava Quando eu cheguei por aqui Meu amor não estava Disse de ser forte, olha aí Sei que você me olhava Sei que você me olhava É primão, até lembrei de algum pra aliviar Mas nunca fui de viajar Fumaça no ar, olha esse céu lindão Força pra nós seguir Vamos brindar, tiozão Isso é brisa pra mim, se quer saber Encontrei alguém por aqui Botei os pingos no i Até nasceu a Gabi Até você? Me olhando assim Me olhando assim, pode vir A positividade tá no ar Por aqui beleza é ver a flor A natureza Saudades vai me matar Cristina, Tereza Vim só pra juntar um qualquer um Faz-me rir Esse mundo dos milhões Sobra troco pra mim Sonhei Um colorido pra você e pra mim A cura demorou de chegar Fiquei sozinho Fiquei, fiquei, fiquei Quando eu cheguei por aqui Meu amor não estava Disse de ser forte, olha aí Sei que você me olhava Quando eu cheguei por aqui Meu amor não estava Disse de ser forte, olha aí Sei que você me olhava Sei que você me olhava A gente já tem aí o som de vocês Praticamente finalizado Também o encarte Vamos fazer um trampo na internet Físico também Como é que está essa cena? Isso mesmo mano Nossa cara primeiro é terminar as músicas Tudo, tudo prontinho E lançar na internet, certo? Pra disponibilizar pra rapaziada Baixar, curtir lá Conhecer as músicas Mas mais pra frente Nós vamos estar fazendo O CD físico também Pra lançar na rua, certo? Tanto pra venda Ou pra passar Pra divulgar o som, né mano? Pra rapaziada Ter mais conhecimento das músicas aí Que tá pesada as músicas aí O Adriano produziu A maioria das músicas Tudo pra Adriano Que produziu os beats, certo? Adriano tá quente Vem lá na produção, né? E além desse CD aí Se Deus quiser Já tem umas músicas Engatilhada nova aí já E a gente vai trampar com beat Produzido por outros beatmakers, certo? Legal, legal Outras produção pra dar uma Melhorar até na métrica Descrever as rimas Melhorar no flow ali Nos beats diferenciados, certo? Então é uma EP Com nove faixas Uma EP com nove faixas E tem mais Depois da EP ainda tem mais Mais música Mais som ainda Já que vocês já Tem muitos anos de correria Tem muita letra Muito som ainda pra Isso Tem trabalho pra fazer Tem bastante música Que a gente vai esperar lançar também Legal, legal, legal Então vamos que vamos De vídeo RDC Elisa querida Com participação do Betinho E Carlos Do grupo Abalo O lugar é aqui na quebrada Precisa Maria Tomar os parceiros Somos de lá Do Elisa Da zona norte de Sampa Da rua sem saída No bar do Zé Pode ir pra anubilhar Já ganhei várias fichas E hoje joga Corinthians E Santos na vila Se não passar na TV Nós tem um radinho de pilha Aqui é tudo família É só chegar dos bruta Quando se reúne Já começa a bagunça É dezão de cada Quem pode mais Dá vinte É tudo nosso irmão Está feito o convite A chuva queira acesa Então chama a breja É só os parça Firmeza É isso o meme Já era Tirando uns e outros Que só ficam na janela Zé povinhando Nós aqui na favela Tem uns bico que quica Uma pá que critica Interesseira que excita Mas vai com qualquer Se não se toma mó bica E os nequim da maloca Os molequim de motoca São tudo no vim Mas já dão fuga dos coças São os papas, leva Os coiote não pega Os nerds se perdem Na rua da quebra Elisa Quando escuto seu nome Até pinto uma brisa É o chão de terra Becos e vielas É o peito e a favela Voa sem saída Elisa Quando escuto seu nome Até pinto uma brisa Foi aonde eu nasci E cresci Na zona norte Minha favela querida Quebrada louca Quebrada louca que adoro Elisa Onde moro O oportunista Na vista Negola Ignora Aqui tu vê de tudo Fala do aqui Tem muito Deixa pra lá Esse assunto E aí Voltamos juntos Vamos chegar no tumulto É o samba da laje Não tô vendo miragem Grupa balo É claro Uma singela homenagem Aquela lenta Mó fácil Te olho Então reage Só te falo Uma frase Cê pega Mas não casa Ah é porque Rodou a banca de aze Tô na minha de sempre Observando o ambiente Com um trinque na mente Mas sempre consciente Sei onde piso Sei onde ando Quem é malandro Quem anda escorregando Só anda vacilando Todo mundo tá olhando Se a bruma rapaz Só não fica na paz Elisa Quando escuto seu nome Até pinto uma brisa Foi aonde eu nasci e cresci Na zona norte Minha favela querida Elisa querida Minha quebrada esquecida Pelos governantes Que não fizeram ainda Prometem, prometem Mas nunca investem Nos enche de esperança Te pergunto Cadê Cultura e lazer Para nossas crianças Os barraquinhos Tudo esforado Choveu Não deu pra segurar Os telhados Começar o desespero Entombe os bueiros Esbota céu aberto Mal corre, corre Pra salvar os eletro Família sem teto A mãe, filha e os netos O temporal já passou E os danos que causou Várias perda imensa Na sequência Impressa Querendo audiência Com nossa turbulência Querem saber o que aconteceu Quem tá vivo ou sumido Quem que morreu É só por Deus Tenho fé que um dia O Elisa Maria Irá viver um pouco mais de alegria Nego L é o vulgo RBC é o grupo Respeito, dignidade e consciência Irmão, tamo junto Tamo junto Do papalo na área Elisa Quando escuto o seu nome Até pinto uma brisa É o chão de terra Becos e vielas É o peito, é favela Voa sem saída Relisa Relisa Quando escuto o seu nome Até pinto uma brisa Foi aonde eu nasci e cresci Na zona norte Minha favela querida Relisa Relisa Quando escuto o seu nome Até pinto uma brisa Estamos aqui com o nosso parceiro Cris Deixa um salve aí pra rapaziada Cris, que é nóis, tio Então, rapaziada Quero deixar um salve pra geral aí Do EPG Que tá fazendo um rap, certo? Que tá na correria do rap Seja você quem for Que tenha o rap em mente Tenha o hip hop em mente Tanto no grafite DJ, b-boy, certo? Deixar um salve de coração aí Falar que tamo junto, certo, mano? E falar Acredite que você pode conseguir O que você quiser, certo? Através da música Através da arte nas paredes Através da dança, certo? Hip hop é isso, mano É liberdade de mente Não divisão Vamos parar de criticar um pouco aí Vamos se unir Vamos levar o bagulho pra frente aí, certo? Geral Salve pra geral Sem citar nome Geral tá ligado Quem é, é Certo? Satisfação mesmo? Satisfação minha, gente Muito obrigado mesmo Nós E eu quero deixar um salve também Caminhos espinhos Menos dos menos estradas floridas Desilusões feridas Que o tempo não cicatriza Por Deus Por Deus Por Deus Que se afaste Nem derrota nem empate Tô em campo pra vencer E pondo pra correr Os pela que desmerecer Sem ter o que temer Sem ter babação de ovo Se esse som não virar Nós tenta outros rap de novo No corre, me movo No esforço, mostra a minha Família, disciplina E o caminho Deus ilumina Isso aí Paz